Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stranded Jeep para Playstation 4 aqui no canal. Galera, capítulo 28 da nossa série e é o seguinte, gente. Hoje eu vou matar, ou eu vou tentar matar um boss. Vocês já estão pedindo isso há algum tempo e já é hora mesmo da gente fazer isso, visto que vocês falaram que a gente precisa matar os boss de fato para a gente conseguir colocar as peças lá no avião para a gente eventualmente sair da ilha. Então essa é a ideia de hoje. Eu vou atrás dele, mas antes disso eu queria só mostrar para vocês aqui que eu modifiquei um pouco das coisas. Eu trouxe todas, ou a grande maioria daquelas coisas que estavam lá atrás, eu modifiquei para cá, eu trouxe para cá. Eu confesso para vocês que eu não consegui colocar essas coisas em cima das fundações. Se vocês aí, alguém do PS4 conseguiu, por favor, dica como, porque realmente eu não consegui tirar isso. Isso aqui eu vou acabar tomando já, porque eu posso precisar de alguma coisa contra o sol. A ideia, eu já tenho algumas armas aqui preparadas, vocês me deram algumas dicas de arma aí para a gente levar. Foi o que eu consegui fazer com os couros que eu tinha. Eu ainda quero fazer uma cama com três couros desse, mas assim, a cama eu já tinha feito, na verdade eu já tinha começado a gravar esse episódio aqui e o jogo bugou. As coisas sumiram e tudo desapareceu e começou a ficar voando aqui. Eu acho que vocês do PS4 já presenciaram isso também, tem bastante gente que está reclamando disso. Era só três graveiros que eu preciso. E por esse motivo, gente, eu consegui o troféu da cama, mas eu não consegui gravar o vídeo por causa desse bug. No mais, eu vou fazer essa cama agora rapidinho, eu só preciso de mais três negocinhos de pedra. E essa cama é sempre uma coisa boa para a gente ter, porque a gente pode salvar o jogo em qualquer lugar, né? Já vamos ver mais ou menos como é que é. Acho que é assim, ó, quer ver? Camas, a gente tem que vir aqui em criações. E ainda me faltam três tecidos. Na verdade, não eram nem esses negócios de pedra. Eram três tecidos. Eu acabei dando uma organizada aqui na base também. As caixas eu consegui empilhar um pouco algumas aqui no meu estoque, bonitinho. Aqui eu fiz pilhas de quatro, três e quatro, onde estão as janelas com três. Fiz umas pilhazinhas aqui, consegui organizar bonitinho. Nomeei boa parte delas com os itens que tem dentro. Inclusive, os tecidos estão aqui. E aqui eu já consigo criar essa nossa cama. E essa nossa cama, cara, é muito bom, porque a gente pode simplesmente colocar ela em qualquer lugar aqui, ó. Ou simplesmente dropar ela. E a gente pode dormir, a gente pode salvar o jogo e ao mesmo tempo a gente consegue levar ela no inventário. Então é bastante útil a gente ter uma caminha dessa também. No mais, deixa eu pegar um galãozinho de combustível aqui. A minha bússola. Agora eu tô com as minhas coisas, tô com algum curativo ali. E tô com as minhas armas aqui, algum bolt eventualmente, se eu precisar se acabar as munições que eu tenho. Vou tomar uma aguinha. O resto que eu tenho de água. Ah não, pensei que tinha só um pouquinho. Coloquei alguns lampiões aqui por fora também, pra dar uma iluminada durante a noite. Talvez esse teto, essa parte aqui interna do telhado, eu possa ser que eu faça em off, mas não sei ainda, não decidi. E o que eu fiz ainda foi um barquinho mais simples, uma lanchinha, contendo apenas três plataformas, né? As de fora aqui com boias e a do centro com pneus. Coloquei uma âncora e apenas um motor e é assim que eu vou pra lá. Fazendo alguns testes aqui com os barquinhos. Talvez eu crie mais um barquinho, sei lá, um 2x2, alguma coisa assim. Coloque velas no lugar do motor e leme. Vou fazendo testes, vou criando um barquinho. E a ideia justamente é essa, gente. Antes disso, pra quem me pede aí como que puxa os itens, pra quem tá começando agora e sempre tão me pedindo, gente, segure o L2 e arraste os itens pra onde você quiser. Dessa forma eu tô fazendo aqui agora. E assim, gente, a gente tá num momento agora do jogo, diria eu, ou veria eu dessa maneira, e a gente precisa... A gente tem duas coisas a fazer, né? Principais, eu diria assim. Que seria terminar nossa casa. Obrigado pelas dicas aí de construção, gente. Show de bola. Eu queria terminar essa casa. E também a gente conseguir sair dessa ilha e, consequentemente, matando esses bosses e levando as coisas lá naquele avião que a gente fez lá no capítulo 22. Pra quem não viu, corre lá e dá uma olhada. Eu vou arrumando pra sul. Que é mais ou menos pra cá. Mais ou menos nessa direção. E vamos que vamos, gente. Eu vou usar as dicas que vocês me passaram. Com certeza, talvez eu adicione algumas outras informações. Se eu conseguir matar o boss, eu confesso que eu já vim pra cá. A gente tá indo no Megalodon. Que é o mais próximo da minha ilha. E eu confesso que eu já vi pra cá, mas eu não finalizei ele. E eu acredito que agora eu consiga. Porque o meu barquinho, ele fugiu. Ele saiu. E eu não consegui. Eu perdi o raio de... De luta com o boss. E... Acabou as munições e eu não consegui finalizar ele. Mas... Eu acho que é mais ou menos de boa. Ou eu acho que vai ser de boa. Se a gente conseguir... A gente vai matar ele, eu acho que mais de boa, né? Na real. Bom, deixa eu... Vir por aqui, assim... Eu acho que mais ou menos nessa direção. Eu acho que eu devo estar chegando lá em breve. Espero que o meu jogo não bugue de novo. E, gente, quero agradecer aí novamente, né? Sempre, sempre, sempre o apoio de vocês na série. As interações, os comentários, os compartilhamentos. Galera, vocês estão mandando muito bem, gente. Valeu mesmo. Episódio 28 já. E estamos indo matar o primeiro boss. Ou tentar matar ele. Esse barquinho aqui, ele ficou relativamente flexível. Do jeito que eu até... Do jeito que eu queria. Olha lá, ó. Tá lá já o sinalero, ó. Eu só poderia ter colocado uma vela aqui. Talvez uma vela ali pra... Ir pra direita e esquerda, né? Bom, aqui no Megalodon... Espero que eu consiga dessa vez. Porque... Eu não quero ficar muito perto daquela... Daquele sinalero. Vocês já vão entender o porquê. Pra quem não viu ainda. Eu vou usar as lanças, tá, gente? Eu vou usar as lanças e vou usar os bolts, se caso eu precisar. Tá. O Megalodon, ele tá ali naquela baleia. Ali tem uma baleia. Ou um tubarão morto, alguma coisa assim. Ele tá por ali. Eu vou tentar colocar o meu barco aqui, ó. Só que eu não sei se eu vou conseguir. E ficar em cima do barco. Porque se eu for pra cima da estrutura do sinalero, da baleia, ele vai me avançar. Porque a maré vai me levando contra, né? A maré... Fogo, a maré. É fogo. Então a gente tem... Foi a maneira que eu achei. Ficar meio que manobrando aqui e tentar eliminar ele assim. Porque enquanto eu tô no barco, pelo menos ele não pulou em mim. Então eu acho que vai... Vai de boa. Tá lá ele, ó. Decepando uns restos mortais ali. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir parar ali perto. Já que aqui, gente, em áreas de bossa, a gente não consegue ancorar o nosso barco. Então, ficar ligado nisso aí. Só que esse meu barquinho ainda não tá flexível que chega, gente. Pra fazer curvas ele não é muito bom. Deixa eu ir um pouco mais pra trás. Eu acho que eu consigo chegar agora sim nele de boa. Quero parar ali no meio daquele sinaleiro ali. Enquanto a correnteza vai me levando, eu vou atirando nele. E depois eu volto pro barco pra cá. Eu acho que eu vou fazer mais ou menos assim. Aí, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui eu paro. E eu vou começar com isso aqui. Cadê ele? Ó, a correnteza vai... Ó, a maré vai me levando embora. Aqui, ó. Uma. Eu não posso ir muito pra longe. Que nem eu disse, se eu sair do raio dele... Ele recuperar... A vida dele volta inteira e... Eu perco as minhas munições, né? Deixa eu ver se eu espero que ele não pule aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não posso perder muito tempo aqui, hein? Ah, mano. Qual é, mano? É, eu já tô me distanciando quase que demais aqui, gente. Não sei se eu vou conseguir dessa forma, hein. Não sei se eu vou conseguir dessa forma. Eu devia parar o barco num lugar em que ele... Não saia dali. Eu devia deixar... Dar um jeito de deixar ele... Travado ali. Bom, ele vai recuperar a vida porque eu vou sair, eu acho, do raio dele. Se eu pudesse ancorar aqui, né? Mas... Não dá. Ô, barquinho. Vira, meu barquinho. Vontade que dá é pular na água. E ajeitar, virar esse barco um pouquinho pra lá. Vai, 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 vai. Agora eu volto um pouquinho e depois eu entro ali, eu acho. É, tem que manobrar, gente. Tem que manobrar. Mais um pouquinho. Agora vai. Ela fica mais ou menos aqui, ó. A ideia é o seguinte. Se eu subir lá na baleia, eu poderia subir lá também. Mas se eu subir lá, ele vai... Ele me avança. Ele pula. Só que daqui também eu não sei se eu vou conseguir matar ele. Eu não sei se ele passa aqui com frequência. Eu também não quero perder o meu barco aqui, né. Pior que o barco passou por lá, velho. E não ficou ancorado. Tá de sacanagem. Comigo. Ah! E eu caí na água, né. Tá de que jeito, mano? De que jeito, velho? Você me ataca assim, velho? Nossa senhora. Tá muito longe. Se eu tivesse as velas, seria... Meu, excelente com as velas. Pega a lança aí, mano. Acho que não vai dar muito certo essa minha tática não, hein. Acho que não vai dar muito certo não. Eu vou ficar muito tempo aqui pra matar ele assim. Umas duas velinhas aqui resolveria o meu problema, eu acho. Ainda levei um danozinho por cair na água, né. Não, é brincadeira. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Talvez só pela questão da flexibilidade eu não esteja tão bem. E por dar essas travadas de vez em quando no jogo, que daí a gente acaba caindo, né. Vamos ver se eu ficar mais ou menos por aqui, se ela vai me levar embora de novo. Essas travadas que eu falo, essas travadas, é terrível, cara. De repente eu caio. Tá, essas foram. Sobrou isso aqui. Agora eu acho que vai, hein. Cadê ele, velho? Aqui, ó. Beleza. Isso aqui eu acho que vai dar um pouquinho mais de dano. Boa. Boa, metade já foi, hein. Olha, eu tô indo muito pra longe do negócio lá de novo. Metade já foi, gente. Metade já foi. Eu digo e repito, seria muito mais fácil se eu tivesse, eu acho, eu acho que se eu tivesse as velas, seria muito mais fácil. Combustível eu tenho, né. Tá de boa, eu acho. Me aproximar um pouquinho mais daquela, daquele sinaleiro. Metade já foi, gente. Vai de boa, vai de boa. Acho que se eu ficar por aqui, ele vai levar meu barco de qualquer forma pra longe. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos, mano, vamos. Mais uma. Caraca, acabou as coisas. Vou ter que usar Bolt. Não quero me distanciar muito, eu tenho que ficar ligado nisso. Mais duas, ele já era. Mais duas, já era. Cadê esse infeliz? E assim eu me distanciei do negócio. Não, olha, é brincadeira. Não vou deixar você agora, dessa vez, mano. Agora tu vai. Agora tu vai. Só eu te ver. Caiu? Boa! Boa! Morra, seu infeliz! Uh! Aí, ó. Aí sim, gente. Objetivo completo. Recompensa, um troféu de tubarão, uma peça de leme de avião. Tá aí a chave pra gente sair da ilha. Valeu, gente, pelas dicas. Vocês são... Pera, consegui essas duas coisas. Eu não sei se são itens. Não, não são itens. A combinação de criação e peça de avião foi desbloqueada. Ok. O que que a gente desbloqueou aqui? Vamos dar uma olhada já nisso, né? Construção, veículos, cabine do girocópico. Não, deve estar lá na história, né? Aqui, ó. Troféu de tubarão. Peça de leme de avião. Criar. Criar. Eu posso simplesmente criar só com... Eu não preciso de nenhum item. Eu não vou criar aqui. Bom, vamos criar, vai. Aí, ó. Você armazenou peça de leme de avião na sua mochila. É um dos itens que a gente vai precisar lá pro nosso... Pro nosso fim, né? Pra nossa... Eu só consigo fazer uma de fato. Então tem que cuidar pra não perder isso aqui, né? Tem que deixar guardado as sete chaves. Bom, conseguimos matar um tubarãozinho. Eu não sei nem se veio o troféu, na real, gente. Eu confesso que eu nem reparei se veio o troféu. De qualquer forma, eu vim pra sul e agora eu precisava rumar pra norte. Voltar lá pra minha casa. Ou talvez eu possa até dar uma olhada nesse sinaleiro ali. Ver se não tem alguma outra coisa por ali. Aproveito e já abasteço o nosso negócio aqui. Bom, pelo que vocês comentaram, o Megalodon é um dos mais fáceis dos bosses, né? Os outros são mais complicados. Mas até lá vocês vão me passar dicas que a gente vai conseguir matar eles também, gente. A minha ideia no próximo episódio seria, ou antes até do episódio de amanhã, do 29, seria eu farmar graveto em off, claro, e explorar algumas ilhas ao redor da minha, próximo da minha ilha. Pra gente ter mais recursos, ter mais gravetos. Talvez no episódio seguinte eu explore mais uma ilha daquelas 6 ou 7 que me faltam. Pra conseguir eventualmente pegar mais caixas e mais recursos. E imagino que seja que a gente vai fazer dessa forma. No episódio 30 a gente volta a construir. Pra no episódio 31, talvez 32, a gente já se preparar e tentar enfrentar o próximo boss. E agora nós já estamos chegando, chegando, nós estamos rumando pra final de jogo, gente. Pra endgame. Nós estamos caminhando pra isso, então... Chegou o momento da gente fazer essas coisas. Deixa eu parar isso aqui, aqui. E agora sem um Megalodon aqui em cima, não sei se eu consigo... Não vou, na real. Mas ele afunda e eu não consigo as minhas flechas de volta, né? Vocês comentaram isso, verdade. Tudo bem. Não tem mais nada aqui. Vou dar uma abastecida nisso aqui, né? Só pra garantir. Deixa eu colocar pro norte. Eu preciso ir pra lá. Bom, já são 5 horas da tarde. Então é hora da gente voltar pra casa. E conseguimos a primeira vitória, então, gente. A primeira vitória tá feita. Foi meio... Poderia ser melhor, mas com toda certeza poderia ser muito melhor. O importante é que eu consegui, que a gente conseguiu passar isso aqui. E agora chegou o momento da gente voltar pra casa, continuar as coisas por lá. E... As pombinhas. Continuar o que a gente tava fazendo, o que eu tava fazendo. E vamos que vamos. Assim, desse jeito... Esse episódio foi curtinho. Eu pensei que eu ia demorar, talvez, um pouco mais. Mas eu acho que até que foi de boa. E assim, gente. Eu vou finalizando ele, então. Era mesmo pra mostrar o boss pra vocês. Obrigado pelas dicas. Obrigado pelas dicas. Valeu mesmo pelas dicas. Obrigado pelo apoio que vocês estão dando na série. Primeiro boss finalizado. Megalodon. Vamos pros próximos. Temos uma peça do avião que a gente precisa de três peças. Nós precisamos de três peças. Nós precisamos de comida, de água e de combustível pra gente colocar dentro do avião. Pra gente poder sair aqui da ilha. Pra vocês que não assistiram. Assistam o episódio 22. E todos os outros episódios aqui da série de Stranger Deep. Que vocês vão entender. Cara, mais uma baleia lá, ó. Não posso perder essa oportunidade, velho. Aquela vez eu vi ela com o helicóptero, né? Olha aí, ó. Mais um baleião aí, ó. No pôr do sol, hein? Olha aí, ó. Ah, por que não tá claro, mano? Olha só. Não vou arriscar a descer, né? Olha aí, rapaz. É uma jubarte, né? É uma jubarte. Cara, ela tá vindo pra cá. Vai derrubar meu barco? Pode ser, né? É uma jubarte, é uma jubarte. Pesão, né? Show de bola. Galera, episódio 28 de Stranger Deep. Pro Playstation 4. Lá já está a minha ilha. Já consigo ver daqui. Obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like aí. Comentem, comentem, gente. Bastante. Compartilhem a playlist. Compartilhem os vídeos. E vamos que vamos. Eu não vou colocar no título como matar o Megalodon, né? Porque não é essa forma, talvez, a mais ideal de se matar. O importante é que a gente conseguiu. Grande abraço, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Eu sou o Fuga e eu fui.